Agora, Nath, você começou falando, parecia uma coisa muito simples, eu só precisava aprender a fazer sobrancelha para resolver aquele problema, porque foi instalado um caos por conta das clientes que tinham que fazer o retoque e a profissional tinha ido embora. Então, tem um fator muito bacana ali, que você começou querendo resolver um problema. Hoje, no lugar que você está já com muito sucesso e tudo, como é que é para você hoje? Você continua querendo resolver um problema? Como é que é isso para você? Nossa, eu acho que essa é uma das maiores habilidades de um gestor, resolver problemas. Nada pode ser empecilho para a gente. Então, eu sou especialista em resolver problemas, eu sempre dou um jeito para fazer as coisas que eu quero. O não é uma questão de opinião, o que é não para você é sim para mim e quando eu quero algo é tudo sim. Então, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que vou resolvendo as travas e que eu amo e que eu nunca tinha associado a minha vontade de resolver problemas com o fato de eu ter começado simplesmente por ter resolvido um problema. Olha, foi um insight para mim esse, gente. Muito legal. E só quem resolve problemas que é colocado em altos lugares. E se você for olhar na história, pessoas que foram resolver um problema e resolveu, e ela cresceu, e ela dominou, e ela governou, olha isso. Exatamente. Porque quem não gosta de resolver problema, não vamos usar o termo preguiçoso aqui, porque talvez não seja essa a palavra. Talvez seja aquela pessoa que não gosta de servir. Vamos colocar dessa maneira. Que acha que só quer receber e não quer fazer. Exatamente. Napoleão Rio, ele já falava. Eu amo Napoleão Rio, gente. Que você, se quiser ser bem sucedido, você tem que resolver problema das pessoas, porque as pessoas estão dispostas a te pagar muito bem para o problema que você vai resolver. Exatamente. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, que de repente está muito chateada com a própria vida, com a própria história, com a jornada que tem levado e tudo mais. Será que você tem deixado de resolver alguns problemas que chegam para você? Porque as oportunidades chegam através de problemas. Nossa, eu defendo muito isso. Eu sabia. E a maioria das pessoas, quando vê um problema, o que a pessoa faz? Ela não quer resolver. Não, ela... Ah, não, acho que fulano se dá melhor com... Eu nem sei fazer isso. Você não sabia também fazer sobrancelha, né? Não, exato. E isso é uma coisa que eu não sei. Eu não tenho habilidade com isso. Eu não quero me envolver porque vai dar trabalho, né? E a maioria das pessoas está na zona de conforto. E daí não quer resolver um problema porque sabe que vai dar trabalho e não faz. Só que é o que você falou. Muitas vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de problema. Sim. E daí quando você resolve aquilo e resolve aquilo bem, você encontra talvez a maior oportunidade da sua vida. Porque às vezes as pessoas olham pra mim hoje, nossa, empresária, empreendedora, mas elas não imaginam... Famosa, né? É. Tá em todos os lugares, todo mundo quer uma palestra sua. Exato. Só que quem chega lá hoje não imagina e acha que não passa pela cabeça que eu comecei sem dinheiro, fazendo sobrancelha e resolvendo um problema. Então as pessoas precisam entender que todo mundo que é grande começou pequeno. Sim. Que ninguém deu um salto e já começou gigantesco. É passo por passo, é você valorizar cada conquista e não ficar esperando algo pra comemorar e servir as pessoas. Então, quando a gente começou a crescer, na verdade lá no meu começo eu já tinha essa coisa de servir, de fazer coisas boas, que aí veio o instituto. Mas no meu comecinho eu já fazia as coisas pras pessoas em forma de... não é? De doação mesmo. De doação. Antes da gente começar falando do instituto, tem mais uma coisa que eu queria comentar com você, que eu vim com isso no meu coração. É. Você sabe que a gente, você e eu, nós aqui no Instituto Ressoar, a gente trabalha com muitas mulheres. Mulheres em vulnerabilidade, mulheres que perderam alguma coisa na vida, às vezes a própria infância, às vezes se casou e teve um relacionamento abusivo e precisou sair e tudo mais. E recentemente eu estive em um estado lá na Bahia e tive a oportunidade de estar com muitas dessas. Que até assiste aqui o nosso programa, e aí um abraço pra vocês que vieram falar comigo lá em Condeúba. E aí elas falavam assim, nossa, você é diferente pessoalmente. Mas me conta, aquelas mulheres lindas que você leva lá no programa, elas são de verdade? Olha. Porque elas fazem coisas tão extraordinárias e elas moram numa cidade muito pequena, que não tem muita oportunidade ou nenhuma oportunidade. E não tem essa visão, essa oportunidade de contato. E não tem essa visão. E aí eu falei, hoje eu vou falar com a Nath e pedir pra ela falar com essas mulheres, porque o nosso programa ele é assistido no Brasil inteiro. E a gente não faz ideia de quem tá assistindo a gente agora, não só as pessoas aqui da capital, né? Mas gente muito simples, que pensa que tem que ter muita coisa pra começar. E eu gosto muito quando você fala que fazer uma sobrancelha no começo era algo muito simples e que qualquer pessoa pode começar a fazer. E que talvez seja isso que você vai começar a fazer com esse conselho que a Nath vai te dar agora. Exatamente, eu falo que quando... Eu acho que a coisa mais importante pras mulheres que estão nos assistindo, você, que tá numa situação difícil, o mais importante é você ter consciência do problema que você tá vivendo. E ser realista consigo mesma. Então entenda o que tá acontecendo com você, assuma sem vergonha, assuma de uma forma real. Sem florear, prática. E a partir dali, você tem que entender que aquilo, isso já é o suficiente pra você sair de onde você tá. Saber o seu problema, entender que ele é seu e que ninguém vai resolver, já é o suficiente pra você sair de onde você tá. E pode ser fazendo uma coisa muito simples. Eu, por exemplo, saí daquele mundo que eu vivia de dependência de sobrancelha, fazendo sobrancelha, mas não que alguém me empurrou pra isso. Eu fui resolver o problema. Quantas pessoas não vão resolver problema pintando uma casa que se torna um empresário, fazendo uma massagem, fazendo uma unha, é só fazer diferente, fazer do seu jeito, com cuidado, com amor e carinho. Que a cliente vai voltar. E assim, a situação que você tá hoje não precisa ser a situação eterna da sua vida. Então, procure oportunidades, resolva problemas, teve aquela ideia, vai e faz e para com essa coisa de um não, a gente já tem. Nem um não você tem. Então, vai fazer acontecer. Não fica se conformando com isso, não. Não se deixe conformar com a sua vida que você não quer. E não olhe também pro que os outros vão falar, né? Exatamente. Tinha uma que falava comigo e ela chorava. Ela falava, eu tentei fazer, mas fizeram isso. Quer dizer, a gente faz pra gente, pra gente servir, né, Nath? Não, quantas pessoas não falaram pra mim quando eu voltei, sobrancelha não dá dinheiro, sobrancelha não é profissão, vai trabalhar no restaurante, que eu já tinha emprego, já poderia voltar a trabalhar no restaurante. Mas eu não ouvi ninguém, eu ouvi de novo a minha intuição. Porque, na verdade, né, a gente já sabe o que a gente quer. O coração já faz o que a gente não quer assumir por coisas emocionais, apego. Porque sozinha, eu fiquei sozinha com uma filha pequena e eu consegui sair do fundo do poço. Com todas as dificuldades, com todas as... Eu tava ferida moralmente, ferida financeiramente, ferida como mulher. E eu saí daquela situação, eu coloquei o futebo cabresto de cavalo, olhei pra frente e falei, esse é o meu caminho, é aqui que eu vou seguir. E não olhei pra mais ninguém, não ouvi ninguém e só fui fazendo aquilo ali todo dia. Era um modo sobrevivência. Mas aquilo me tirou de onde eu tava, do fundo do poço. Mas ninguém me deu a mão lá e falou, ó, vamos sair do fundo do poço, amada. Vem aqui que eu vou te dar uma mãozinha e vou resolver todos os seus problemas. Não, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. É você que tem que sair. É você que tem que fazer por você. E peça apoio, né? Eu apoio muito as mulheres, elas me pedem conselhos, eu vou lá, respondo, falo, olha, você não tá olhando por essa ótica e essa. Mas elas têm que sair desse lugar. Sim, e é de verdade sim, né, Nath? É de verdade. É de verdade, acreditem, é muito de verdade. Tudo que a gente fala e o que a gente mostra, né? A gente sabe o quanto que isso transforma vidas quando a gente escuta. Então, espero que isso te levante, viu? Sim, e contem com a gente, né? Pra levantar cada vez mais. Pra essa jornada aí de luz, de mais luz. Sim. Tchau.